Dance, dance, dance Gaste um tempo comigo Não, não tenha juízo Desse ao luxo de estar Sendo fútil agora Dance, dance, dance Faça como Isadora Que ficou na história Por dançar como bem quisesse Um movimento qualquer Sobe a cabeça e os pés Sinta o corpo Você está solto E pronto pra vir Dance, dance, dance Passe as horas comigo Nesse duplo sentido E no barato de ser conservivo ainda Dance, dance, dance Num programa de índio Pra botar um cachimbo Que é pra paz não dançar na trigo Um movimento qualquer Salve a cabeça e os pés Sinta o corpo Você está solto E pronto pra vir me amar Ah, ah 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 Dança, dança, dança Gaste um tempo comigo Não mantenha juízo Desça ao luxo de estar sendo fútil agora Dança, dança, dança Faça como Isadora Que ficou na história Por dançar como bem quiser Um movimento qualquer Só move a cabeça e os pés Sinta o corpo, você está solto E pronto pra vir me amar E pronto pra vir me amar E pronto pra vir me amar E pronto pra vir me amar